Música 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 Os atores chegando no movimento, nosso diretor que é o bicho, vai de Paz Abrae. Música 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 Não, você não engarrado, bora embora, mulher! De novo, de novo, volta tudo, volta de novo, vai lá, de novo! Ah, o grito dela foi legal, o grito dela foi legal! Vai, vai! Para com isso! Bora embora! Não, se bora embora tá muito fraca, tá no mulher! Bora, mulher! Bora de homem, bora de homem! Pedro! Vai, vai, vai! Para com isso! Bora embora, mulher! Isso aí, vai embora! Vamos, vai, vai, vai! Ganhou dentro disso! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Volta lá! Vá dançar, vá dançar! Ah, moleque! Paraguapina, essa cidade querida, tem qualidade de vida para toda a população a cada dia ela vem se ampliando e sempre se preparando para a futura geração é porque tem que esperar uns 5 dias para fazer o corte, né? vai lá o lado verde e o parque ambiental com suas lindas paisagens formando cartão postal todos os chinos gravando 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 na cidade não vai a minha esposa é isso mesmo na verdade em cada atração esta gente nos convence nossa alegria é grande não se compare a feira é proprietária do nordeste ele é muito picadão é verdade é verdade é verdade educação é saúde é verdade é verdade é verdade é verdade eu não aguento esse bicho com cara de mal não, não tira a mão da boca, miserável olha pra trás uma alma isso aí garoto não, não, não não, não isso você leva a volta você leva a volta de zona eu não quero confusão olha aí você pega ninguém Então você quer ir lá? Você não vai passar o que tá aqui? Líder! Olha lá atrás! Puta, miserável! Vai, vai! 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 Aê! 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 Vai! Isso! Vai! Isso! Vai! Bora, miserável! Isso, galera! Agora, viado! É! Agora tem o profeta do empalho! Te joga, viu? Vai! Vai! Grava aí, grava aí! Ó! Cadê aqui, ó! A gente já te levanta aqui, ó! Eu não quero proporção, entendeu? Aí ela já vem, pegue ele! Eu quero dar aqui com o joelho! Se joga, entendeu? Já piora! Agora, eu vou pegar um treino aqui! Vai pra trás! Vai pra trás! Veio! Veio! E aí, pera, pera! E aí, pera, pera, pera! Cheguei uma coisa toda vez, atenção! Gravando! Papai com a irmã! Não, tu demorou, tu demorou, foi com uma vez. Gravando! 1, 2, 3... Gravando! Papai com a irmã! Gravando! Papai com a irmã! Isso, beleza, agora vai, agora tá indo! Confusão, você vai ver agora, peguem ele, viu? Aí, pera! Vou pra ti isso! Gravando! Confusão, até agora, peguem ele! Isso, beleza! Só repete, não quero confusão! Eu não quero confusão! Pegamos o teu agora, peguem ele! Vai! Isso, caro! Mas não estou indo nessa hora, viu? Confusão, até agora, peguem ele! Aí, caro, beleza! Gravando! Isso, beleza! Peraí, peraí, peraí! Vai precisando, tudo junto! Isso! Aí, garoto! Valeu! Isso mesmo! Não, tem o demorou de novo! 3... Gravando! Não, tu caiu logo! Vai lá! 1, 2, 3... Gravando! Aí, ó! Gravamos, vocês também já entram pra lá! Que é pra vocês correr pra cá, viu? Quando você gravar, vocês já entram, viu? Fala, galera do grupo aqui! Olha aí, lá! Toma aqui, já! Já pra última cena do filme, aqui! Já presente aqui! Nosso assessor, eu, desmarque! Aí, Manel Cachorrão! E aqui, Henrique Ferreira! E aqui, o nosso menor aí, é o Pedro Manel! Maria Bonita! É a sua companhia! É de noite, era de dia! Toda hora... Essa música vai estar inserida no filme, viu? É Lampião! Ainda tinha uma grande tatoeira De segunda, sexta-feira Sem dois cabas pra acabar É Lampião! É Lampião! O cara pra quem é mais grande O nome é que não é por lá! É Lampião! É Lampião! Aê! Valeu, gente! A presença aí da banda aí! Aí, contou da porrada da piscina! Tô filmando, hein? Oi, gente! O que é que o ator não passa, viu? O ator sofre, olha! Hoje, o set de maquiagem é eu mesmo! É, gente! É o caramba! O maquiador aí é profissional! Vem do Rio de Janeiro! Só pra maquiar! Direto do Goiás! Para com isso! Direto do Goiás! Direto do Goiás! Direto do Goiás aí, ó! Olha o menino chegando aqui! O Pedro! De chapéu, macho! De couro! Tá debaixo do outro chapéu, macho! Eu vi, pô! Então ela não! Já chegou aqui! Blanche! Blanche, gente! Agora é o Blanche! Ela passou Blanche não, pô! Ela passou só vermelho! Vermelho, mano! É roxo! Pois é! Mas Blanche não vai ficar roxo, não! Vai ficar só pra me dar uma manchinha aqui, mano! Fazer que dominou saudade da Érica! Cadê a Érica? É! É! É vermelho! É vermelho não! Ela usou vermelho, moço! Pra ficar vermelhado! Ela usou, pô! Vermelho! Ficou assim um roxo! Um roxo assim! Um vermelho roxo que ficou! Peraí, peraí, peraí! Ficou foito alto! E agora? Quem poderá nos defender? Ó, pô! Você é doce, Pedro! Ah, não! Ele tá passando aí com... Com o morto-vivo já, mas não! Olha que zumbi! É! 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 Quer dizer que ninguém tá usando preto não, mano! Eita! Pois é! É isso aí, gente! Tamo aqui na produção aqui!